Olá, tudo bem? Aqui é Antoine de Rondebec e hoje estou a fazer este vídeo aqui à noite. Deves perguntar porquê que estou a fazer este vídeo. Realmente, como podes ver na imagem, de vez a lua cheia e, como sabemos, a lua tem algo místico e tem tudo em volta e hoje realmente é um dia muito especial porque temos lua cheia. Hoje é dia 13 e também é uma sexta-feira. Isto tudo envolve algo místico, não é? Como nós sabemos. Há pessoas que dizem que este dia é um dia de azar, ok? Mas eu pessoalmente não considero isso. Não considero que seja um dia de azar, mas sim um dia que seja um dia realmente especial ou realmente místico, mas casar não tem nada e pelo contrário, ok? São dias podemos considerar podem ser normais, mas que sejam negativos, não os considero. Como podes ver, é uma imagem lindíssima. A lua, portanto, a luz está a refletir aqui no mar, o que tu podes ver aqui em baixo e estou aqui mesmo perto da praia. Como sabes, vivo aqui no Algarve, no sul de Portugal e o que não falta é aqui praia, junto à costa e estou a fazer este vídeo também para te demonstrar, também podes desfrutar esta paisagem e este dia de 13, sexta-feira e especialmente de lua cheia. Portanto, fica aqui a imagem, espero que desfrutas e deixo assim esta imagem. Ali no fundo, são hotéis que estão com as luzes bem acesas e tu podes ver também. Mas fica aqui esta lua lindíssima para ti, ok? Até já, até ao próximo vídeo e obrigado por despender o teu tempo e desfruta, ok? A vida é para ser desfrutada e é isso que nós devemos fazer também, ok? Até já e até ao próximo vídeo. E aí